Olha, nesse trânsito que a gente viu na reportagem, tem também poluição sonora. Um problema que muita gente mal percebe, mas influencia diretamente em nossa saúde. Em casa, no trabalho ou na rua, o barulho em excesso é um risco. Um sonzinho leve para começar o dia. O trabalho nem sempre é silencioso. O lazer também pode não ser. Depende, assim, do momento. Daí eu gosto do som alto. Os índices de poluição sonora estão entre os que mais crescem. Quase toda a atividade emite ruídos que a mente se acostuma, mas o ouvido não. Dois tipos de trauma podem ocorrer por som. Um som tão alto que pode perfurar a membrana timpânica por alteração de pressão. A exposição da bobina, as pessoas esquecem que a bobina de som dos aparelhinhos, dos fones de ouvido, elas têm um campo magnético. Eles vão fazer uma lesão direta dentro da cóclea, dentro do sistema de transmissão neurosensorial do som. Um instante de silêncio na rua para perceber a quantidade de ruído que a gente se expõe todo dia aqui. Esse barulho junto com certeza ultrapassa os 80 decibéis indicados pela Organização Mundial de Saúde. O pior é que a sensibilidade ao som é diferente para cada pessoa, o que pode gerar problemas sérios de saúde. E esse barulho, essa loucura, essa fumaça, tudo isso me perturba muito. Você fica até perdida, desorientada no meio de tanto barulho. Ansiedade, alteração de humor, irritabilidade e até hipertensão arterial são associadas a esse hábito. Porque gera uma estrutura de tensão, de descarga de noradrenalina, de adrenalina na corrente sanguínea, por essa irritabilidade, em que provove uma vasoconstricção dos vasos e um aumento da pressão arterial. Mais de 120 milhões de pessoas no mundo já tem audição afetada, segundo a OMS. Para que esse número pare de aumentar, é preciso atenção. Controlar o tempo de exposição em ambientes assim e sempre usar equipamentos de proteção devem ser regras colocadas em prática.